O Alfredo chega com mais informações pra gente, direto das ruas da cidade. Alfredo, é com você. Olá Ana, vamos aproveitar pra falar das oportunidades de emprego pra quem vai começar a semana aí com a esperança de registrar a carteira para aqueles que estão à espera de uma vaga de emprego. 188 vagas estão disponíveis nessa segunda-feira na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Entre elas, são 12 vagas para ajudante florestal, 5 vagas para ajudante de carga e descarga, também tem 18 vagas para motorista carreteiro, para motorista de caminhão, são 15 vagas disponíveis, outras 9 vagas estão disponíveis para oficial de serviços gerais de manutenção predial, 10 para manutenção de edificações, operadores de caixa, são 8 vagas disponíveis, repositor de supermercado, 11 vagas disponíveis. Para torneiro mecânico, 1 vaga, técnico florestal, 2 vagas, além de 10 vagas também disponíveis para construção civil, entre pedreiros e serventes de obras. 4 vagas para auxiliar de limpeza e 8 para auxiliar de linha de produção. E todas essas vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador, que está já com as portas abertas, das 7 até às 17. Não fecha para almoço. E lembrando que a Casa do Trabalhador fica na Rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular. Essas e as outras vagas disponíveis na Casa do Trabalhador estão disponíveis no site RCN67JP News, para aqueles que querem conferir qual o setor e qual o quantitativo de vagas que estão sendo ofertados nesta segunda-feira. Ana.